E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Haaland recebe camisa do Flamengo de presente e posta no Instagram. O atacante do Borussia Dortmund postou neste domingo dia 13 uma foto com a camisa do Flamengo no Instagram, com o hino do Flamengo como música de fundo. E a torcida do Flamengo se animou muito com esse novo torcedor ilustre. Veja a publicação que Haaland fez na sua rede social. A camiseta que foi um presente de Reynier, companheiro de Haaland no Borussia Dortmund. Reynier que foi revelação do Flamengo em 2019. Reynier que é jogador do Real Madrid, mas foi emprestado ao clube alemão pelas próximas duas temporadas. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Amém.